Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. O nosso tema agora é sua vida amorosa no mês de junho. Vamos saber tudo o que vai acontecer na sua vida amorosa no mês de junho, tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Nosso whatsapp é o 2199-703-7548. O whatsapp está sempre na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom pessoal? Jogamos buzio, estarô e também baralho cigano. Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema é tudo o que vai acontecer em junho no seu lado amoroso. Opção 1, pai algum. Opção 2, mãe e ansã. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, opção 4 são para novos amores. Alguém que você está conhecendo ou alguém que você já conhece que você nunca teve nada. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, para todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, você ser notificado, tá bom pessoal? Deixe-me ajeitar aqui. Perfeito agora. Vamos dar início. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Para quem escolheu a opção 1, pai algum. Tudo o que vai acontecer no mês de junho para você. Revelações no mês de junho para a sua área amorosa, tá bom? Mentaliza aí a sua área amorosa e vamos descobrir o que vai acontecer nesse mês, nessa área que é uma área que machuca ou nos faz muito feliz, tá bom? Então, mentaliza aí a sua situação, tudo o que vai acontecer no mês de junho para você. Opção 1, pai algum. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Mentaliza aí, por favor. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. João, João, o mês da surpresa para muitas pessoas é o mês da surpresa. Mentalizaram, pessoal, a sua vida amorosa? Então, vamos ver, através do pai algum, tudo o que vai acontecer na sua vida amorosa no mês de junho. Pessoal, eu vejo aqui, preste bem atenção, uma pessoa que você tem uma ligação, essa pessoa no mês de junho, eu vejo ela se movimentando para tentar uma aproximação de você, tá? Vai ser um mês onde você vai ter que tomar muitas decisões, tá? Eu vejo você conseguindo conquistar os seus objetivos, e eu vejo você realmente gostando muito de uma pessoa, você tem um grande sentimento para uma pessoa. Quem escolheu esse montinho aqui, tem alguém que domina o seu coração, tá bom? E você, esse mês, você vai ter alguma coisa positiva vinda dessa pessoa que você tem um grande sentimento, tá? Eu vejo uma possível volta dessa pessoa, tá? Existe uma possibilidade dessa pessoa voltar. Essa pessoa que você está pensando, tem possibilidade sim dela voltar para a sua vida nesse mês de junho. Por que que eu falo isso? Porque aqui as cartas estão muito favoráveis para uma mudança inesperada na sua vida. Uma mudança que você realmente nem acredita mais que possa acontecer. Eu vejo isso com muita força acontecendo, tá? Eu vejo uma estabilidade chegando, é uma estabilidade que vai trazer um grande reviravolta na sua vida. Eu vejo coisas que você anda planejando na sua área amorosa, que vão ser concretizadas nesse mês de junho. O mês de junho está muito positivo para você na área amorosa mesmo, tá? Por quê? Eu vejo aqui que você vai realizar os seus objetivos. Se você se dedicar, você vai realizar o objetivo que você tem para conquistar uma pessoa em específico. É a pessoa que você tem no seu coração. Você vai conquistar essa pessoa, essa pessoa vem para a sua vida, vem uma vitória, tá? Vem uma vitória onde você vai ter muitas felicidades, vai ser um triunfo para você. Esse mês, de novo, fala que você vai ter notícias favoráveis da pessoa que você quer. Vai ser um amor retribuído. Vejo que vai vir uma mensagem que realmente vai fazer você ficar muito feliz, tá? Nessa mensagem, essa pessoa vai querer saber tudo de você, vai querer saber como você está, tá? E vai querer, sim, tomar algum tipo de decisão para voltar para os seus caminhos. Por que eu falo isso? Outra carta de relacionamento de outras vidas, de vidas passadas. A carta do mundo fala, no seu jogo, que você vai realizar, você vai ter a realização de um sucesso. De algo que você quer muito, que você não estava nem acreditando que pudesse acontecer. Ou seja, vai acontecer, sim, você vai ter uma nova oportunidade em relação a essa pessoa que você quer e vai, sim, ser concretizado. Até porque vocês têm uma ligação muito forte, entendeu? E a espiritualidade está trabalhando aqui. Tem gente aqui que está fazendo algum tipo de oração, magias ou afirmações. Independente do que você esteja fazendo, está funcionando. Essa pessoa volta para os seus caminhos, existe um apego, existe um desejo muito forte dessa pessoa por você, nesse exato momento. Ela está tendo uma ambição de estar ao seu lado. Ela está pensando em você com muita... Muitas vezes durante o dia, né? Está constante o pensamento dela em você. E isso está perturbando demais a mente dessa pessoa, porque você realmente não sai da mente dela. Essa pessoa aqui, eu vejo que ela se afastou de você sentindo o amor, tá? É uma pessoa que está distante de você, mas não consegue esquecer você, esqueceu o passado. Ou seja, essa pessoa não consegue esquecer o que vivenciou com você. E aqui a carta do rei de espada falando que Quem está separado vai ficar junto, vai ter um reviravolta Aonde vai ter uma resolução nessa situação no mês de junho na sua vida. Ou seja, essa pessoa realmente vai voltar para a sua vida, tá? A pessoa que você quer, a pessoa que você vibrou Nesse mês de junho está muito, muito próximo de você. Claro, você tem que ser positivo e tem que acreditar no que está sendo falado Para que você consiga a graça. Por quê? Só depende de você para materializar o que você quer. Essa foi a opção número um do Pai Ogum. Lembrando, se você quiser Deixar o seu nome na corrente de oração Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você gosta Das pessoas que você quer bem E do seu propósito, o que você deseja para a sua vida. Entendeu? Vibra a positividade E outra coisa, se não combinou com a sua realidade Você acha que não tem nada a ver Essa tiragem para você Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo, tá bom? E aproveitando, participe da nossa promoção Para quem é inscrito Se você não pode pagar uma consulta completa Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom? Quero mandar alô para Bahia Portugal Quero mandar alô para o Chile Paraguai, Uruguai Japão São Paulo Recife Goiás Maranhão Acre Pernambuco Rio de Janeiro Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Opção 2 Minha mãe Yansan, pessoal Para você que escolheu a opção 2 A Yansan Vamos ver aqui Quais são as revelações para o seu mês de junho O que vai acontecer na sua vida amorosa No mês de junho Mentaliza tudo o que você quer saber Traz energia da sua vida amorosa para cá Para que possamos ter um desfecho aí E ver tudo o que vai acontecer, tá bom? Na sua área amorosa Lembrando que a opção 2 também São para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Sua área amorosa no mês de junho Não começou ótimo? Não começou bem, não Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like Tem compartilhado os vídeos Gratidão total a todos vocês, tá bom? Vocês realmente Vocês realmente representam o canal, tá? Quem quiser seguir a gente aí no TikTok O link também está aí na descrição do vídeo Vai lá também Vários vídeos curtinhos lá no TikTok também Muitas vezes vídeos diferentes daqui do canal também Tá bom? Além de você ganhar dinheiro também lá, né? Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal, opção 2 A opção da Ian Sun O que vem no mês de junho pra você na sua área amorosa Vem relacionamento É... como assim, Igor? Relacionamento no seu mês de junho Você conseguindo Algumas pessoas vão se reconciliar com alguém Outras pessoas vão ficar com uma outra pessoa Você vai ter que fazer uma escolha, tá bom? Mas aqui a maioria das energias aqui É pra alguém, tá? Que já passou na sua vida E eu falo que essa pessoa vai voltar pros seus caminhos Vai ter uma reconciliação, tá? Eu vejo aqui uma harmonia Prevalecendo entre vocês E com essa harmonia Vocês iniciando o relacionamento Essa pessoa tendo impulsos amorosos com você A pessoa tem apego a você Não te esquece de jeito nenhum, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um arrependimento Por ter saído da sua vida Por ter tido uma separação Vejo aqui que essa pessoa Vem pra te trazer uma estabilidade Vai se dedicar a você de uma certa forma E vai realmente tirar o desequilíbrio emocional Que ela está passando E vejo vocês, sim, tendo uma reconciliação E vocês vibrando Uma energia muito boa, tá? Vejo essa pessoa agindo até por impulso Sem pensar no que quer Apenas querendo viver o agora com você Tá? Essa pessoa se segurou muito Pra não tomar nenhuma atitude com você até agora Só que agora ela realmente não aguenta mais, tá? Ela vibra essa energia De tomar uma atitude aqui Vejo que essa pessoa Ela está vindo com muita determinação pra sua vida Ela está tomando coragem E esse mês de junho vai destravar de vez Ela vai tomar uma posição Aonde vocês realmente vão Vão ficar balançados com a proposta Que essa pessoa vem fazer Muita gente aqui está sofrendo por amor Está com o coração partido Essa pessoa sabe que errou com você E volta pra vocês de novo Terem um relacionamento Começou com a carta do relacionamento Terminou com o ar de copas Que é a outra carta maravilhosa Que fala de reconciliação Fala de relacionamento sério Fala de recomeço, tá bom? Quem pensou numa pessoa Essa pessoa vai vir pra sua vida sim Haverá uma reconciliação E nesse mês de junho É o início de tudo Veja aqui também Vou abrir uma exceção pra esse montinho Porque apareceu aqui uma outra pessoa Muitas pessoas aqui que terminaram uma relação Vão conhecer um alguém novo Ou de repente não é nem alguém novo Pode ser alguém do seu passado Porém Não é a mesma pessoa que você teve relacionamento Essa pessoa aqui também Pode sim ficar na sua vida É uma pessoa que você nunca se relacionou Porém você já conhece essa pessoa Ou pode ser uma pessoa nova Tem uma segunda pessoa aqui Que vai entrar na sua vida Aonde você vai ter que tomar uma decisão Para saber com qual das duas você vai querer ficar Por quê? As duas vêm com o propósito de ter um relacionamento com você Uma está terminando uma relação agora E vai investir em você Porque tem desejo em você Vai te desejar Vai querer realmente ter um equilíbrio com você E você também vai se encantar com essa pessoa Portanto você vai ter que fazer uma escolha Para vivenciar na sua vida amorosa Um relacionamento que você sempre quis Aqui está muito forte para um relacionamento Você vai ter que se decidir aqui É o vento da Yonsan Trazendo mudanças na sua vida Trazendo um equilíbrio Trazendo novidades Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Ou participe da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Whatsapp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Quero mandar alô para Curicica Benfica, Baixada Fulminense, Niterói, Alcântara São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Maranhão Todo mundo ligado aqui no nosso canal Enigma do Oriente Muita gente participando, tá gente? Vários países, vários estados Fala para mim de onde você é De qual lugar você está falando Essa foi a opção da mãe Yonsan Deixe o seu nome nos comentários O nome das pessoas que você gosta Para participar da corrente de oração Yonsan muda tudo assim Num estalar de dedo, tá pessoal? Participe do canal Compartilhe esse vídeo e se inscreva Opção 3 Mãe Yonsan A deusa do amor A rainha do amor, tá bom pessoal? Vamos ver com a Mãe Yonsan aqui Com a Mãe Yonsan O que que vem para a sua vida amorosa Revelações para a sua vida amorosa no mês de junho Quem acredita na Mãe Yonsan Fale para mim nos comentários aí Deixe o seu nome para a Mãe Yonsan Abençoar a sua vida amorosa, tá bom? Nada melhor do que o Shum Para trazer o amor, né pessoal? Bom, lembrando aqui que É para pessoas que nunca tiveram relacionamento Com a pessoa que você pensar aí Se é que você vai pensar em alguém Ou para novo amor Vamos ver? Opção 3 Mãe Yonsan Aieiê Mãe Yonsan Vamos ver aqui pessoal Mentaliza a sua vida Foca E vamos ver realmente aqui O que vem para a sua vida no mês de junho Canal Enigma Doliente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Opção 1 Mamãe Yonsan Opção 3 Mamãe Yonsan Aieiê Mãe Yonsan Vamos lá pessoal Para você que escolheu a opção 3 Da nossa querida Mãe Yonsan O que vem no seu mês de junho Na sua vida amorosa? Bom pessoal Preste atenção Vem o equilíbrio no relacionamento Com uma pessoa que você Está conhecendo Uma pessoa que você tem uma ligação muito forte Eu vejo uma pessoa com muita responsabilidade E muita ética Muito honesta na sua vida Essa pessoa e vocês realmente vão ficar juntos Vai ser um relacionamento Onde vai trazer uma sensação de liberdade Uma sensação de viver o agora Você vai realmente vivenciar Esse relacionamento com essa pessoa Ela está se libertando de alguém Ela está deixando alguma coisa para trás Se libertando Para poder vivenciar com você Esse relacionamento Essa pessoa pensa nisso É uma pessoa com muita sabedoria Só toma atitude quando ela tem certeza E ela já pensa assim Nesse mês de junho Se permitir a vivenciar isso com você Essa pessoa está tomando coragem Tesão tem Atração tem Só falta realmente ela tomar esse impulso E ela vai tomar esse impulso Para conquistar você Totalmente A palavra correta é essa Se a pessoa quer te conquistar Ela quer fazer a diferença para você Ela quer um relacionamento sério com você Tem muitos sentimentos E ela vai tomar uma atitude E nesse mês de junho As coisas vão realmente ter uma solidez Sua vida amorosa Nesse mês de junho Você vai ter um relacionamento sim Aquele relacionamento que você sempre quis Uma pessoa amiga Com uma pessoa que te completasse Realmente essa pessoa Está chegando nos seus caminhos Você já conhece Essa amizade vai virar amor Tem gente aqui que não conhece ainda E você vai conhecer nesse mês de junho Mas para a maioria das energias Você já conhece a pessoa E essa pessoa realmente Vai trazer uma estabilidade para você Vai trazer uma mensagem positiva Vai te tratar com uma pessoa digna Vai te tratar Com todo o valor que você sempre quis ser tratada Ou tratado É uma pessoa que vem para fazer a diferença E você vai viver o sonho dessa pessoa Junto com ela É uma pessoa que está disposta A mudar a vida dela Para poder viver junto com você Seja da maneira que for Essa pessoa está muito atraída por você Veja um equilíbrio Já tem sentimentos E veja vocês tendo sucesso juntos Essa pessoa iniciando esse relacionamento com você Para poder trazer uma transformação Na vida de vocês Tá bom? A pessoa vai se doar para você Porque sabe E acredita que vale a pena Mensagens positivas Vindo dessa pessoa esse mês Eu vejo coisas inesperadas acontecendo Juntando vocês ainda mais Essa pessoa estendendo a mão para você Para te ajudar também de todas as formas Para trazer um equilíbrio Uma estabilidade Além de um relacionamento na sua vida Veja que essa pessoa vai realizar com você Os objetivos que ela tem Aqui a sintonia de amor De um relacionamento É uma sintonia muito verdadeira Muito forte E você vai sim vivenciar um relacionamento É tudo o que você pedia espiritualidade Está trazendo para você agora Por isso que você não deu certo com outras pessoas Porque essa pessoa aqui Estava sendo preparada para você Tá bom? E agora você vai vivenciar um relacionamento Muito, muito marcante na sua vida Valorize essa pessoa Que você vai ter tudo dela Tá bom? Viva a mamãe Oxum Deixe o seu nome Para as rezas e orações aqui Da mamãe Oxum Tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp 2199 703 7548 Está sempre na descrição do vídeo O WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Tá bom? Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Esse é o canal Enigma do Oriente E a mensagem de hoje é Acredite nos seus sonhos Você é capaz Tá? Todos os dias Nesse horário que eu vou falar Olhe no espelho E faça afirmações do que você quer Tá? Seis horas da manhã Meio dia Dezoito horas Ou zero horas Mais conhecido como meia noite Se você quer um amor Faça afirmações nesses horários Você vai puxar a pessoa até você É Canal Enigma do Oriente Pra quem não sabe Eu sou bruxo também, tá? Além de cigano Eu tenho o meu bruxo aqui Isso é uma bruxaria Opção quatro Orixá Exu Tá, gente? Vamos lá na opção quatro Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Revelações para a sua vida amorosa No mês de junho Quem não compartilhar esse vídeo Vai ficar solteiro ou solteira Brincadeira, pessoal Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a vocês, tá? Vamos ver aqui, pessoal Quero mandar alô pra Tati Lá dos Estados Unidos Eita, meu Deus Estou pensando até agora na cena Tati Canal Enigma do Oriente Vamos lá, pessoal Até desconcentrei Vamos lá, pessoal Pra você que nunca teve nada Com essa pessoa aqui, tá? Mentaliza essa pessoa Vamos ver Esse mês de junho pra você Entre você e essa pessoa Tem uma pessoa aí Que tá colocando no comentário Toda hora Pra Igor Ele me bloqueou Ele me bloqueou Parece até que a culpa é minha, gente Eu falei que ia procurar Procurou Mas agora Próximo passo Você tem que fazer uma consulta, gente Eu não vou resolver O problema de ninguém Com tiragens coletivas, né? Eu não sou irresponsável Opção número 4 Opção do Orixá Exu, pessoal Que vem na sua vida amorosa No mês de junho Sucesso, estabilidade Transformação Amor Você vai viver O início de um romance No mês de junho Toda energia negativa Da sua vida Na carta da morte Ficou pra trás Você iniciando Um novo ciclo Muita gente Que tá vendo esse vídeo aqui Vai iniciar um novo ciclo agora No dia 5 de junho Em diante Sua vida vai começar a mudar A maioria das pessoas aqui Você iniciando Um novo ciclo Na sua vida Tudo acontecendo Com muita rapidez Você sempre ficou Batendo na trave As coisas Estavam prestes a acontecer Travavam Não acontecia E agora não Agora é energia De sucesso total Na sua vida Uma mudança positiva Muito forte E você iniciando Uma paixão Com muito romance Você realmente Vivenciando O amor Na plenitude dele Eu vejo aqui Você realmente Tendo um reviravolta Você Ficando com essa nova pessoa Que você vai conhecer Ou que você já conhece Já é uma amizade Para algumas pessoas Só que Vem alguém do passado Tentar atrapalhar Uma pessoa Que chutou a porta Não te queria Volta Querendo Volta Não te esquece De jeito nenhum Vai bater na sua porta Aí Tá Mas eu posso falar Para você Você vai ter que escolher Entre duas pessoas Tá bom Isso aqui É Certo Você Tem que escolher Entre duas pessoas Tá bom Pode acreditar No que eu estou Te falando Mas eu vejo Você se equilibrando Tá Essa pessoa Volta Porque você Tem um relacionamento Cármico Com essa pessoa Cármico Não quer dizer Que você tem Que ficar com a pessoa Tá gente Você Faz o que você Achar melhor Na sua vida Mas vem um novo Amor Para você Só que essa pessoa Você vai ter que realmente Escolher entre essas duas pessoas Eu acredito aqui Que para muitas pessoas Você já pagou O seu lado Cármico Com essa pessoa Entendeu Aqui só pede Para você ser honesta Com essa pessoa Se você não quiser Sem ficar com ela Tá bom Veja aqui Que Você está entrando Num período Onde você deu um tempo Para você mesmo Por isso agora Você está focada Ou focado E agora você vai Atrair as coisas boas Por que Você está acreditando Mais em você E essa oportunidade Essa oportunidade nova Está chegando Na sua vida Para fazer total A diferença Vejo aqui Que essa amizade Vai ter amor Vai virar Um relacionamento Vocês vão ter Um futuro Encontro íntimos Vocês vão realmente Deixar fluir Essa energia Desse encontro Desse amor Dessa oportunidade E vejo aqui Muito desejo Vejo um namoro gostoso Vejo aqui Uma afinidade Muito forte Entre vocês Com muita leveza Com muita alegria E com muitas Concretizações Parabéns Para quem escolheu O São Quadro Do Orixá Exu Muito forte Essa opção E deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva No canal Para você ver Os outros vídeos Deixe o seu nome Nos comentários Para a corrente De oração Corixá Exu Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Participe da promoção WhatsApp É o 21997037548 Do Orixá Exu Do Orixá Exu